Atualmente, estou na VP responsável desse projeto, que a gente vai falar bastante sobre ele, que é a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. Estou responsável pela coordenação e divulgação científica, que é uma novidade. Não a temática, não as iniciativas, porque elas já existem de longa data, mas, sobretudo, essa ideia da nossa vice-presidente, a Cristiane Vieira Machado, de ter uma coordenação para ficar responsável pelos projetos, pelos principais projetos dessa área. Um deles é a Olimpíada, mas temos outros. Uma iniciativa muito importante, que é ligada aos editais, que Luísa Massarani, nossa colega do Museu da Vida da COC, coordena, coordenadora também do programa de mestrado da COC. Esses editais, nós tivemos duas edições, nós tivemos também uma série de iniciativas ligadas aos programas de pós-graduação. A principal é aquela disciplina transversal da divulgação científica. E temos também, esse ano, vou só falar desse ano, para a gente dar um foco maior no que está acontecendo no momento, que é a iniciativa do programa Mulheres e Meninas na Ciência. No ano passado, a gente fez um trabalho muito legal. Repetimos, em 11 de fevereiro de 2020, o projeto, com um edital lançado no ano passado para todo o Brasil. E, assim, essa área de divulgação científica, que já vinha se consolidando, já de longa data, desde o início, na verdade, da gestão do Paulo Guz, que, quando o Paulo Guz assume a presidência da Fiocruz, ele cria um GT, um GT de Educação e Divulgação Científica. E, naquela época, ficou sob a coordenação da Nísia, já que ela era diretor, então, da Casa de Oswaldo Cruz e assume aquela responsabilidade de organizar o GT e apresentar a proposta. Entre as propostas apresentadas, vou destacar e mencionar rapidamente uma que eu acho muito importante, que é a iniciativa de criação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Biociências. Hoje, como todos nós sabemos, ligados ao IOC, essa foi uma experiência muito importante, muito bem sucedida. Hoje, é um programa consolidado. E, naquele mesmo, aquele grupo do GT lá, reunido, também, teve a oportunidade, já no início do governo Lula, de apresentar para o CNPq, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, uma proposta de criação de uma Olimpíada. E é sobre ela que a gente vai falar aqui. Então, essas coisas todas estão juntas e misturadas. Eu queria muito agradecer, em particular, a Duda e a Cristina Aguila pela oportunidade de estar aqui. Obviamente, a Cristiane é a mentora intelectual dessa iniciativa, de estarmos reunidos nesse primeiro encontro virtual da educação da Fiocruz. E, no que me diz respeito, a alegria não poderia ser maior, porque, naquela coisa da dinâmica do chat, do Zoom, a gente foi falando sobre fazer conversas com os coordenadores. E aí, os coordenadores foram se interessando, foram escrevendo. E a Andrea Sobral, que está aqui conosco, tomou a iniciativa de falar que vamos marcar na terça-feira e tal, que a gente podia já começar rapidamente. Como a gente tem todo o interesse, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, em começar essa discussão junto com a comunidade Fiocruz. Fiocruz, não hesitei em marcar no 7 de julho. E depois veio toda a questão da proposta desse encontro virtual, como o Duda acabou de mencionar, ficar fixo às segundas-feiras. Então, já teremos, na próxima segunda-feira, dia 13, o segundo, na outra, no terceiro, quarto encontro e assim por diante. Então, acho que são temas importantes. Eu queria reforçar o convite e agradecer muito realmente essa grande oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar com vocês, vou dividir minha apresentação em duas partes, cumprimentando, então, a todos. Dividir uma apresentação, fazer duas rápidas powerpoints, duas apresentações e depois vou me colocar à disposição para as perguntas. Para essa parte das perguntas, eu convidei os coordenadores, porque eu faço atualmente a Coordenação Nacional da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. Sou pesquisadora na origem, atualmente ligada à museologia, Museu da Vida, Casa de Oswaldo Cruz, atuando na vice-presidência, mas tenho junto comigo mais seis coordenadores regionais e uma coordenadora de comunicação. Não sei se todos já estão aí, todos tinham também outros compromissos, mas alguns demarcaram seus compromissos para estarem aqui conosco. A Cristiana Brito, que é nossa vice, lá do René Rachu, está aí. Ela me ajudou muito na redação da proposta da chamada, né? E todos os outros coordenadores que estão aí, na medida que eu for falando, também, por favor, todos se sintam bastante à vontade também para falar, para trazerem as suas contribuições e, junto comigo, respondermos as perguntas dos nossos professores, coordenadores e alunos, sobretudo alunos. É para eles que essa tarde está sendo organizada, mas é claro que eles não podem, olha, eu quero participar, tem que ter, né, sobretudo o apoio da coordenação dos programas e o aval dos seus orientadores e orientadoras de tese. Então, isso é muito importante, isso está, inclusive, explicitado na chamada. Mas vamos lá, porque não teria sentido entrar nessa discussão sem antes também falar um pouquinho para vocês sobre a Olimpíada. Então, vou fazer essa parte aqui da Olimpíada para compartilhar uma apresentação, para facilitar um pouquinho aqui. Deixa eu só... Ih, peraí, peraí, que sempre me rola aqui. Um minuto, pessoal. Um minuto, pessoal. Um minuto, já está na tela aí a apresentação? Sim, Cristina. Beleza. Vamos lá. A Olimpíada foi criada, então, em 2001, 2002, começa a funcionar. As ideias vinham sendo conversadas. Eu falei há pouco desse GT. Foi muito importante, porque surge um edital no CNPq para apoiar as Olimpíadas Científicas. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas muito rapidamente, eu posso falar que as Olimpíadas Científicas, elas surgem, na verdade, na Hungria. Primeira Olimpíada de Matemática, no século XIX ainda. Um príncipe, né, que apoia as artes e as ciências. Vocês têm essa ideia de apoiar uma Olimpíada. E depois é que vem essa história dos Jogos Olímpicos, né? Uma outra modalidade que surge também na Europa, especialmente na França. E desse modo, então, eu queria registrar que no Brasil também, a primeira iniciativa de Olimpíada Científica, data dos anos 50, 60, a criação da Olimpíada de Matemática, né? Essa foi a primeira Olimpíada. Ela sempre foi ligada ao Instituto Nacional de Matemática, ao Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, aqui do Rio de Janeiro, ali no Orto. É um projeto muito antigo, muito consolidado, e de tal forma que, nos anos também, em função desse edital que nós participamos, né, essa Olimpíada, governo Lula, começa também a ter uma, dentro da Olimpíada mais ampla, uma Olimpíada específica, que ficou muito conhecida, né, no Brasil todo, que é a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né? Ela teve, contou durante alguns anos com um apoio bem grande, inclusive financeiro, da CAPES, né? Até o governo, até o final do primeiro governo Dilma, ela tinha um apoio muito grande, e com isso, então, nós, junto com o IMPA e tantas outras instituições, somos da área de Ciência e Tecnologia, né, e principalmente universidades, somos, na verdade, responsáveis por manter no país, né, um conjunto de iniciativas, que são iniciativas de criação de Olimpíadas, hoje são mais de 40 Olimpíadas, tem Olimpíada aqui da UF, por exemplo, de cartografia, mas as mais antigas e clássicas, né, são aquelas, então, das disciplinas mais tradicionais do currículo. O que eu estou falando aqui? Então, além da matemática, a gente pode citar a física, a química, a biologia, enfim, todo um conjunto de disciplinas que tem mantido, né, tem sido, tem permitido, então, que diferentes instituições organizem Olimpíadas, por exemplo, a Olimpíada de Língua Portuguesa, ela é mantida até hoje organizada, embora com muito apoio do Ministério da Educação, nos anos lá do governo Dilma, ela é mantida pelo Itaú Social, né, é uma Olimpíada um pouco também diferente. Eu vou falar sobre a gente, sobre a nossa, mas antes vamos ver rapidamente um pequeno filme aqui da nossa... Ah, peraí, peraí, peraí. Vocês não estão ouvindo o som, né? Vocês estão ouvindo? Está bem baixinho, Cristina, mas dá para ouvir. Está baixo, mas dá para ouvir. É que eu tenho que botar habilitar o som, né? Olimpíada brasileira de saúde e meio ambiente escreve os trabalhos de saúde pelos seus alunos em uma oportunidade de saúde, não audiovisual, produção de texto e projeto de ciências. Olimpíada brasileira de saúde e meio ambiente Enfim, pessoal, esse é um vídeo de 47 segundos. Desculpa, eu acho que o som deve estar baixo, porque eu não compartilhei direito, eu acho que eu deixei baixo o som. Mas é um vídeo de 47 minutos, lá na nossa página da Olimpíada no YouTube, que vocês podem ver. É um pequeno spot para propaganda, 47 segundos, desculpa. E a gente utilizou aí para divulgar a última edição, as duas últimas edições da nossa Olimpíada, mas para a gente começar aqui esse bate-bola aqui com vocês. Em termos de desafios e perspectivas na educação básica, eu vou dizer que eles são imensos, enormes, gigantescos, especialmente nesse momento onde a gente está acompanhando aí em grande parte, junto a várias secretarias de educação, tanto dos estados, quanto de vários municípios, a dificuldade que está sendo enfrentar esse momento aí da pandemia, com suspensão das aulas e toda a discussão em torno agora, inclusive, do retorno às aulas. Vou até citar aqui um documento importante, da INSP, o André Pericei e o Hermano, assinaram um documento, uma nota técnica da Fiocruz, falando sobre a questão do retorno às aulas aqui no município do Rio de Janeiro, as implicações, o que isso significa, uma série de reflexões que eles estão, na verdade, trazendo, não só para dialogar com o pessoal da área de educação, mas para a sociedade como um todo, extremamente relevante e importante, porque essa discussão está acontecendo em todo o Brasil, é óbvio, e aqui no interior do Estado, eu mesma estou acompanhando, fazendo uma discussão com vários conselhos municipais de educação, abre ou não abre as escolas, quais são os protocolos, o que preconiza a OMS, a Unesco, enfim, os desafios e perspectivas, elas são enormes, e para a gente, da Olimpíada em particular, isso já está colocado há muito tempo, ele ganhou apenas em dramaticidade e tristeza, é óbvio, com a pandemia, a gente está observando que está sendo muito difícil também para o pessoal da educação, especialmente os professores, enfrentarem esse momento, como que a gente vai lidar com isso, a desigualdade no nosso país é enorme, não preciso falar sobre isso para vocês, muitos de vocês aqui, vai ver muitos alunos estão até tratando essa discussão como um objeto, uma temática de suas teses, então vocês sabem muito bem que, no fundo, no fundo, quando a gente fala em desafio e perspectiva, uma das questões mais importantes que a gente tem que abordar, tratar, é a desigualdade social, econômica, e todas as outras, especialmente na área de saúde, e em relação também à questão do meio ambiente, que é muito importante, a Olimpíada, ela é uma Olimpíada de saúde e meio ambiente, eu não falei sobre isso, mas quando a gente tem a ideia de não aprofundar isso, que eu vou só falar bem rapidamente, quando a Fiocruz propõe a criação de uma Olimpíada de saúde, também pensa logo de início em articularmos com o tema do meio ambiente, naquele momento a gente já tinha muita clareza, ainda era momento, desafios do milênio, que a gente estava lá discutindo, com o novo currículo para as escolas, que eram os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, que estavam em plena discussão no início dos anos 2000, nas escolas, e os desafios do milênio colocados, de tal forma que logo a gente pensou, não, não vamos fazer só uma Olimpíada sobre questão de saúde, já vamos introduzir aí algo muito importante, porque a gente vai trabalhar com essa ideia do conceito integrado de saúde, com os professores e alunos da educação básica, então vamos trazer também para frente, para a linha de frente dessa discussão, desse debate, o tema do meio ambiente, trouxemos muitas questões importantes, a primeira que eu já vi na minha cabeça, a discussão toda sobre a questão de saneamento, saneamento básico, isso é algo que interessa, sempre interessou e muito importante para a escola, mas a gente também tinha e tem ainda hoje, enquanto Olimpíada, uma preocupação muito grande em discutir aspectos ligados à promoção da saúde, isso é muito importante, na sequência eu poderia citar N tema aqui para vocês, determinantes sociais da saúde, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, enfim, uma série de temas, de questões super importantes, que a própria Fiocruz como um todo, em sua totalidade, trata, então, se existem desafios e perspectivas para a educação básica, que são importantes para a Olimpíada, o que eu quero dizer com isso é que esses são desafios e perspectivas que a gente quer trazer para a discussão com a Fiocruz como um todo. Então, por isso, nós apresentamos e definimos essa Olimpíada como um projeto educativo, que acontece a cada dois anos, em termos do concurso, propriamente, o certame, ele é bianal, ele é voltado para alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e alunos do ensino médio, incluindo a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e os professores, e aí que é diferente, não é uma Olimpíada, e aí é uma Olimpíada diferente, porque é uma Olimpíada voltada para alunos, mas também é fundamental, no nosso caso, envolvermos os professores e, com isso, então, é um projeto que também está muito pensado a partir dessa lógica de discutir junto com as comunidades escolares os seus projetos político-pedagógicos. Até agora, a gente tem uns números aí bem bacanas aqui para apresentar, a gente já, aí, nos últimos números, a gente já chegou a, já está chegando a mais de 355 mil alunos, 25 mil professores envolvidos, mais de 6 mil e 400 e poucos trabalhos validados, válidos, isso é muito importante, a gente tem muito mais inscrição, muito mais gente querendo participar, mas a gente tem o cuidado e tem um trabalho bem importante das nossas equipes olímpicas, das nossas regionais e da nossa coordenação nacional, de validar esses trabalhos, tem que estar dentro de um conjunto, não só de regras específicas do certame, mas, sobretudo, também alinhados às políticas públicas, então, isso aí são números significativos e a gente tinha como objetivo, esse ano, atingir também mais de 100 mil professores, porque quem pode participar são os alunos, mas quem escreve os trabalhos são os professores, e se a gente não está tendo aula nas nossas escolas? E se os nossos alunos não estão podendo participar de aulas, porque não têm acesso à internet, entre tantas outras dificuldades que enfrentam? Como é que fica isso? Então, essa questão do quem pode participar da Olimpíada é esse público do ensino fundamental e médio que eu citei há pouco, mas eu queria começar dizendo, também lembrando para vocês desse momento da dificuldade que é participar de uma Olimpíada. Acesso à internet, é legal, a gente trabalha muito com a internet na Olimpíada, vou falar sobre isso, mas, sobretudo, a gente tem que lembrar que é um projeto que acontece dentro da sala de aula, no espaço da escola, da comunidade escolar. Sendo assim, como é que a gente pode fazer? Um pouco para vocês conhecerem a proposta, ela é uma proposta que organiza a partir de trabalhos que podem ser escritos por esses professores, tem que ter a ver, óbvio, com a temática saúde e meio ambiente. Na edição atual, a gente está trabalhando tanto com trabalhos do ano passado quanto desse ano, estamos na décima edição, é uma edição comemorativa, porque completamos o final desse processo, a décima edição, 20 anos, as inscrições estão abertas até dia 13 de dezembro desse ano, foram prorrogadas, e a premiação que aconteceria ainda esse ano, no mês de novembro, foi adiada e só vai acontecer provavelmente no início do mês de março de 2021. Mas, seja lá como for, seguimos em frente, continuamos mobilizando as escolas, estamos fazendo, como lembrou bem a Duda, quando falou da Fiocruz inventando vários formatos para discutirmos, para interagirmos, a Olimpíada também está inventando, está tentando se reinventar, e com isso também chegar esse professor responsável, que é aquele que vai propor e desenvolver com seus alunos os trabalhos. Nós temos três modalidades de participação, a produção audiovisual, então, já foram muitas formas de participar atualmente a modalidade de produção audiovisual. É para alunos e escolas que conseguem produzir vídeos de até dez minutos, tem que ter, claro, tudo aquilo que eu já falei ligado à temática e pode ser diferentes gêneros audiovisuais, então, tem desde pessoal trabalhando com animação, documentário, ficção, mas também videoclipes, videoreportagens, os alunos de ensino médio adoram trabalhar com reportagens, enfim, é possível uma variedade muito grande de gêneros. A produção de texto é a segunda forma de participação, é uma segunda modalidade da nossa Olimpíada, ela também para facilitar e para ter um certo parâmetro a gente limitou até dez páginas, mas em relação aos formas e estilos literários são aceitos desde contos até dissertações argumentativas, mas podem ser ensaios, histórias, crônicas, no Nordeste o pessoal trabalha muito, sempre tem vários trabalhos de cordel, de literatura de cordel e reportagens de jornalismo, enfim, é uma variedade muito grande de trabalhos que são aceitos, o limite é só um, dez páginas e isso é muito interessante, quem depois que tiver interesse, quiser acompanhar, pode ver alguns desses trabalhos, estão publicados, inclusive eu já vou falar, nos nossos cadernos de resultados. Enfim, a terceira modalidade de participação é o projeto de ciências, o projeto de ciências ele é bastante amplo mesmo e a ideia então é que os professores junto com seus alunos possam estar desenvolvendo projetos na sala de aula, podem ser desde experimentos destinados à verificação de um fenômeno ou temas ligados à saúde e meio ambiente, então, de repente a gente sabe aí ao longo desses, todos esses anos que uma grande quantidade de trabalhos escritos está ligada à área de educação ambiental, trabalho, tema da ciência e da saúde e é muito interessante, o que é importante lembrar para quem trabalha com projetos de ciências é que ele tem que escrever isso e tem que mandar os registros, esses registros a gente também deixa bastante, de forma bastante livre para apresentarem desde fotografias, vídeos e todo o registro do projeto ele precisa ser enviado para a gente. Isso consiste então na definição bem rapidinho das modalidades, os professores escrevem os trabalhos e depois numa primeira etapa de avaliação são as regionais que eu já mencionei aqui, se reúne escolhem os melhores trabalhos, os chamados destaques nacionais, então nós temos aí na Fiocruz a possibilidade, desculpa, a gente tem a possibilidade de então estar identificando em cada uma das regionais olímpicas os melhores trabalhos, aqueles que vão ser selecionados para participarem da etapa nacional. Eu trouxe aqui bem rapidinho para convidar vocês que quiserem mais informações sobre tudo isso, entrarem no site, no site tem lá o regulamento, tem várias, como vocês estão vendo aí, isso é um print do nosso site com todas as informações, tem bastante coisa lá e o que não tiver lá a gente está à disposição para responder, vai poder ligar para a gente, estamos, todos nós, coordenadores, com certeza à disposição de vocês para a gente informar tudo o que vocês quiserem saber sobre a Olimpíada e os seus prazos, acompanhar nas redes sociais também é muito importante. A gente tem, só trouxe para ilustrar rapidamente, dentro desse site, por exemplo, uma biblioteca Olimpíada, vai ser uma das modalidades da chamada que a gente está abrindo para os alunos de doutorado da Fiocruz, essa biblioteca ela é muito importante porque a ideia a Fiocruz, a nós da Olimpíada, nós não produzimos conteúdo, nosso objetivo principal é disponibilizar para todos os alunos e professores da educação básica o conteúdo que é produzido pelos nossos pesquisadores, pelos nossos alunos, pelos nossos profissionais. Então, essa parte da biblioteca está precisando muito ser repensada, então a gente está fazendo um convite por meio dessa chamada para que alunos que tenham interesse e possam de fato nos ajudar a repensarmos essa biblioteca óbvios, mas eu trouxe como apenas como uma ideia uma pequena é um dar um pouquinho do gosto da coisa que aquele que quiser trabalhar com a gente estivesse candidatando poderá, por exemplo, nos ajudar efetivamente a ver qual seria realmente a melhor forma de organizarmos essa biblioteca, porque não é fácil, não é fácil falar tem lá o Arca, legal o Arca, o Educare, a gente já faz isso, eu falo muito sobre o Arca, falo muito sobre o Educare, etc, etc, o campus virtual, mas a gente precisa aprender na Fiocruz a encontrar melhores formatos para que o professor e esse aluno, esse jovem estudante que vai numa faixa etária às vezes do 11 aos 20 anos a entrar, ter curiosidade, entrar nas nossas páginas, entrar nas páginas dos nossos projetos e a biblioteca é um exemplo, apenas um entre tantos exemplos de uma forma para que esses estudantes e seus professores possam acessar todo o conjunto de conteúdos que nós produzimos e aí vai desde a editora Fiocruz com seus livros até os nossos diferentes projetos e o Educare que eu acho que é o mais bacana e uma proposta nova que a gente está trabalhando no âmbito da BP que em cima desse conjunto de desafios que representa uma plataforma digital na área da educação especialmente para a educação básica. Rapidamente eu trouxe para vocês aqui que eu citei é um print aqui da nossa publicação a última que está disponível ainda não conseguimos botar a nona edição lá mas aí os trabalhos em destaque da oitava edição a gente sempre faz uma publicação tem uma foto bem bonita aí da premiação da última edição da última não da oitava edição que aconteceu em 2016 Gadelha ainda era presidente da Fiocruz estão vendo ali ele se dirigindo aos premiados uma cerimônia de premiação que aconteceu na tenda da ciência em novembro de 2016 né essa publicação ela é importante mas como eu disse eu queria lembrar e por isso estamos todos aqui Fiocruz Brasil inteiro aí reunido para lembrar que a Olimpíada ela se organiza em torno de seis regionais a Regional Norte está sob a responsabilidade do Instituto Leônidas e Maria Dina a nossa Fiocruz Amazônia a coordenadora é Rita Bacuri então ela é responsável lá na Amazônia por uma série de ações iniciativas ligadas à Olimpíada na Regional Nordeste 1 né que pega lá do Maranhão até Pernambuco está sob a responsabilidade do nosso Agil Magalhães a coordenadora é a nossa colega Zuma Medeiro a região com a participação da Fiocruz Ceará o Luiz Fernando ajuda lá o Ceará é campeoníssimo em participação em Olimpíadas tem muita gente a a a a a Nordeste opa peraí oi gente peraí 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 a Nordeste 2 é coordenada pelo Gonçalo na pessoa da nossa diretora Marilda Gonçalves mas que é super ocupado então ela conta com o apoio enorme do Antônio Brotas que faz toda a coordenação da Regional lá na Bahia temos a Regional Centro-Oeste a coordenadora Luciana Sepul também coordenadora Escola de Governo da Fiocruz Brasília pegando aí todos os estados do Tocantins a gente pegou um pouquinho ali do Tocantins que é a Amazônia teoricamente a Amazônia legal mas a gente incluiu nessa Nordeste desculpa nessa Centro-Oeste a Regional então Sudeste que pega do Espírito Santo a São Paulo que é coordenada aqui pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venando a pessoa da Ana Lúcia Souto Maior pesquisadora que deve estar aí acompanhando a gente e a Sudeste a Suminas que a gente se inspirou lá na história do Campeonato de Futebol naquela época para poder juntar então ainda não existia o ICC há 20 anos atrás o ICC era uma ideia o doutor Samuel Goldenberg já estava lá mas aí a gente criou uma regional chamada Suminas sob a coordenação da nossa Fiocruz Minas hoje a coordenação é Cristiana Abrido mas junto está lá o pessoal também do Paraná que hoje no caso específico do Paraná na pessoa da Renata Fontoura assume a coordenação de comunicação da Olimpíada óbvio mas então é um projeto que tem muito a ver como vocês já podem imaginar também com a divulgação científica muitas formas de participar da divulgação científica eu esqueci de citar eu pensei mas eu lembrei agora que eu não falei uma das formas um dos projetos mais importantes que está sob a coordenação da Vice-Presidência de Educação Informação e Comunicação que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que sempre acontece em outubro então a gente está aí com uma série já estamos nos organizando para a Semana de 2020 isso é muito importante a OBSMA surge junto com essas iniciativas crescemos juntos pode quase dizer isso a Olimpíada e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em todo o Brasil e a Fiocruz participa desde a primeira semana mas a gente nunca a gente sempre está inventando coisas na Fiocruz pessoal e aí a gente inventou em 2014 as oficinas pedagógicas então com o apoio do CNPq com o apoio esse ano bastante significativo do CNPq com recursos ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia a gente tem a possibilidade submeteu e foi aprovado um projeto para a gente além de fazer a Olimpíada acontecer também a gente organizar oficinas pedagógicas em todo o Brasil teríamos esse ano nada mais nada menos que 30 oficinas pedagógicas e na véspera da gente embarcar para Mamirauá lá no Amazonas para fazer uma das nossas oficinas veio a Covid o anúncio então de que a Fiocruz o anúncio então do plano de contingência da Fiocruz nós não realizamos essa oficina e vamos ficar devendo aí a uma série de parceiros que já estavam inclusive agendados conosco para essas oficinas presenciais não obstante falando muito rapidamente que o meu tempo é cur a gente então transformou essas oficinas em oficinas online e desde a semana anterior sei lá na última semana há 15 dias atrás a gente começou então a fazer as oficinas pedagógicas online a primeira experiência foi muito interessante o tema foi promoção da saúde em tempos de promoção e educação em tempos de pandemia nós estamos dando sequência a essa iniciativa e teremos a oficina aí das 15 e 16 já da oficina sobre desigualdades em tempos de pandemia a gente vai convidar o Romulo no Paz também para falar sobre isso e uma colega da UNB que vai falar sobre o tema da educação ou seja o que eu quero dizer aqui para vocês que a gente está fazendo um grande esforço enquanto Fio Cruz para continuarmos com essa iniciativa das oficinas pedagógicas vamos fazer até o final do ano se tudo é certo 30 oficinas convido vocês a acompanharem a seguirem com a gente nas redes sociais como essas oficinas são pensadas estão acontecendo elas vão ser feitas também nesse ambiente do Zoom graças a essa licença que a VP que disponibilizou para todos nós então nós estaremos tá bom organizando isso eu vou passar rapidinho não vou passar aqui porque eu já falei muito aqui são vídeos essa é uma dos professores depois eu posso mostrar para vocês enviar essa só vou mostrar aqui rapidamente essa foto desse momento da premiação nacional quando acabou a premiação lá na tenda foram os premiados um professor e um aluno representando todos esses trabalhos que venceram no Brasil todo aí está de Rondônia ao Rio Grande do Sul vem para o Rio vem para Fio Cruz passam conosco aqui cinco dias dormem quatro noites num hotel a gente oferece esse momento único para eles e para a gente da Fio Cruz também que coordena e acompanha esse projeto há tantos anos essa então pessoal é a parte da da Olimpíada acho que deu para ter uma ideia não sei se se eu falo agora direto sobre a chamada rapidinho não sei alguém tem que me controlar no tempo Rita Duarte minha companheira Cris Brito também sim Cris pode falar da continuidade mas a gente ainda tem um tempo bom pela frente segue então vou seguir aqui vou apresentar vou compartilhar então aqui com vocês vou falar sobre a chamada ela está disponível tem um texto lá introdutório fala sobre a proposta da Olimpíada essa questão dos temas transversais saúde e meio ambiente são temas curriculares a gente lembra a gente lembra que são temas que não são tratados dentro de uma única ou de diversas disciplinas o que determina a lei que já está lá desde a LDB lembrar muito importante 1996 que os temas transversais precisam devem ou deveriam ser abordados em todas as áreas de conhecimento então não só nas disciplinas específicas que a gente pode imaginar a princípio que tem a ver com saúde de meio ambiente que é a biologia ou a geografia mas também na área de linguagem de trabalhar o tema saúde e meio ambiente na área das ciências humanas sobretudo tem muito para a gente trabalhar com esses temas transversais então essa referência ela é importante ela faz parte dessa discussão que eu citei rapidamente que foi que foi muito foi iniciada junto também com a discussão da nossa Olimpíada que é a questão dos parâmetros curriculares hoje BC tem a questão da base nacional curricular que é uma outra já é um outro momento dessa discussão sobre educação básica no nosso país mas a gente gosta muito sempre que apresenta e fala da nossa Olimpíada da Fiocruz de falar que ela estava muito alinhada com a discussão dos PCM e que hoje então é um desafio enorme para a escola e portanto para a gente que trabalha com saúde e meio ambiente levar para a escola e sempre estar contribuindo com a escola com os professores e com os alunos em relação contribuindo em relação à atualização das principais discussões não é à toa que também como citei quando a gente faz quando a gente lança a nona edição da Olimpíada a gente entra fundo também com uma discussão que naquele momento na Fiocruz a gente estava fazendo muito intensamente sobre a agenda 2030 então a gente junto com todo toda a nona edição a gente levou para as escolas de todo o Brasil um debate importante sobre sobre essa agenda sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável tentando mostrar para as escolas para os professores que não é apenas que esses objetivos não podem ser vistos de forma compartimentalizada que é preciso ter uma visão de estar colocando todos todos os objetivos e perspectiva e que todos eles tem muito a ver com essa discussão não só sobre a questão do desenvolvimento sustentável como o próprio nome já já se refere mas também em relação à saúde como é que a gente vai pensar a questão da educação sem pensar em saúde olha só o que tudo está acontecendo no nosso país em relação à pandemia os protocolos de segurança para as escolas pensar a questão de gênero saneamento no ODS a questão da água enfim então esse trabalho a gente fez foi muito interessante está sendo muito interessante e a gente investiu bastante então nas edições a partir de 2016 até a edição que terminou em 2018 nessa discussão sobre a agenda 2030 e isso tudo está um pouco serve como contexto para vocês entenderem um pouco acompanharem a gente e situarem a nossa proposta lembrar também que esse trabalho de conscientização dos alunos da educação básica que é uma força muito grande da Olimpíada muitos trabalhos que são escritos na nossa Olimpíada começam falando esse é um trabalho de conscientização o que é conscientização entendeu isso também precisou ser atualizado precisa ser permanente essa discussão precisa ser permanentemente atualizada então quando a gente fala aqui em formação continuada de professores como eu quis me referir ao falar das oficinas para vocês é porque a gente acredita realmente que é por aí que vai se dar essa grande transformação da prática pedagógica e aí com isso eu vou rapidamente passar aqui para vocês as modalidades de participação que a gente está abrindo e convidando a todos os doutorandos da Fiocruz que queiram se juntar a essa equipe trabalhar junto conosco é um momento é um contexto específico mas a gente vai tentar aproximar então toda essa parte que a gente já tem bastante consolidada de um projeto bastante que tem lá suas características mas que também precisa e deve mudar considerando esse momento que a gente está enfrentando no Brasil e no mundo inteiro ou seja a modalidade oficinas pedagógicas que visa permitir que os estudantes então de doutorado participem desse momento de construção das oficinas ela vai ser fundamental a ideia é que os alunos junto com a equipe de coordenação nossos técnicos também o conjunto dos profissionais enfim que participam da Olimpia possam estar construindo propostas cada vez mais adequadas não só ao momento mas também aos temas porque essa é uma busca que é uma coisa que dá trabalho quando a gente fala falei aqui parece que a gente fez uma oficina sobre promoção e educação em tempos de pandemia não é fácil o que a gente quer levar para a escola para o professor no caso das oficinas como uma mensagem da Fiocruz como um discurso da Fiocruz que materiais a gente quer isso tudo é muito importante então a gente precisa estar convidando aí vocês para junto conosco nos ajudarem a pensar a construção desse tipo de proposta assim como essa modalidade que a gente chamou recursos educacionais abertos porque como eu acho que talvez aqui é um momento que eu queria tentar explicar um pouquinho mais para vocês a gente utiliza o material que a Fiocruz como um todo produz muitas vezes a gente parte de um trabalho de pesquisa ou de uma tese ou de uma dissertação para construir uma proposta para disponibilizar o material para compartilhar com os nossos professores e nossos alunos da educação básica o que a Fiocruz tem de melhor mas nem sempre a linguagem nem sempre o formato enfim existem questões de que a gente precisa para disponibilizar esse material adequar isso não adianta falar olha vai lá na Fiocruz entra no site entendeu no outro dia no dia da primeira oficina virtual da primeira oficina online da Olimpíada não deu outra eu pensei mas nem deu tempo porque quando eu olhei no chat lá do Zoom o professor já dizia lá ah mas o site gente isso não é uma crítica é uma evidência que o site da Fiocruz o cara não é para qualquer um entrar lá e procurar informação entendeu não é simples assim não adianta dizer olha entra lá no site da Fiocruz para ver não sei o que né às vezes você tem que ir mais fundo você tem que apresentar para o professor para o aluno o caminho e é um pouco nessa lógica aquilo que nos inspira essa questão do diálogo com a educação básica é isso não adianta a gente chegar olha entra lá no site ah vê lá a tese tem uma tese tem isso tem aquilo não é bem assim que funciona então a gente resolveu aí disponibilizar seis vagas para seis doutorandos que queiram nos ajudar a repensar como a gente vai fazer para que o aluno e o seu professor tenham um acesso facilitado a esse conjunto de informações fantásticas que a Fiocruz produz né o próprio covid agora com toda né como o foco está muito grande mesmo entrar lá não é fácil né alguns professores um professor perguntou ah tudo bem mas será que lá dentro disso que a senhora está falando do observatório tem essa informação né por exemplo protocolo da OMS da Unesco para as escolas tem lá eu não sei eu falei professor eu não sei tem que ver entendeu então nessa modalidade dois de participação dos doutorandos nós vamos focar muito além dos temas né que é óbvio natural a gente vai ter repensar muito o formato para disponibilizar esses chamados conteúdos e aí o que eu estou chamando de conteúdo é tudo é do livro da editora a tese passando por N projetos e iniciativas que a gente tem da nossa instituição fantásticos fantásticos tem muita coisa boa e muito material sim para a gente mostrar para as nossas escolas é aí vem toda inclusive nessa modalidade a descrição e a definição melhor dizendo do que a gente está chamando de recurso educacional a gente trabalhou como um VP que nessa perspectiva definimos previamente alguns campos e temas para serem trabalhados e quem tiver com a gente vai nos ajudar inclusive a ver se isso é a melhor forma de apresentação esse é um formato de apresentação tem uma cara muito acadêmica quando a gente vai falar com alunos das escolas de ensino fundamental ensino médio como é que a gente faz isso como é que a gente trabalha esses temas esses conteúdos enfim são questões para todos nós a terceira modalidade aquela que eu mencionei quando eu mostrei um pouquinho ali a cara da nossa biblioteca olimpíada no nosso atual no nosso site atual a gente pensou aqui uma coisa mais restrita dois alunos a gente até pensou em alguns programas da Fiocruz onde a gente tem profissionais fazendo doutorado que tem esse interesse e conhecimento profundo ligado às bibliotecas virtuais a todo um conjunto de informações que são disponibilizadas desde a BVS biblioteca virtual de saúde até coisas mais atuais que temos aí para oferecer para pensar eu sempre gosto muito também aqui de citar e lembrar essa nossa experiência do portal de periódicos da Fiocruz que é outra aventura algumas de nossas revistas possuem até blogs um interesse muito grande na área de divulgação científica e consequentemente alguns também pensam e sabem que podem estar produzindo aí trabalhos e textos que podem ser perfeitamente disponibilizados para esse público da educação básica mas é claro que a gente tem que pensar como organizar melhor isso como fazer para que até mesmo os próprios alunos se interessem por isso tem toda a parte por exemplo do campus virtual ligada aos vídeos e aqui eu queria até fazer uma declaração de amor a dois grandes parceiros internos duas parcerias internas da Olimpíada que é amor desde sempre um é muito antigo que é o Canal Saúde o Canal Saúde está com a gente a Olimpíada desde o início cobrindo fazendo um trabalho de acompanhamento essa semana passada a gente teve bate-papo em saúde a gente está com interprograma o canal botando nos ajudando muito a divulgar a Olimpíada a Olimpíada propriamente dita a décima edição e outro que é o nosso grande parceirão que é o Vídeo Saúde do ICICT que tem junto conosco sei lá eu já calculei no outro dia estava fazendo um cálculo aí a gente já disponibilizou para as escolas e professores de todo o Brasil milhares de CDs com os vídeos da nossa Vídeo Saúde desde o nascer no Brasil até enfim uma série de títulos que eles têm que em alguns lugares fazem um sucesso enorme porque por incrível que pareça é isso as escolas não têm acesso à internet não adianta dizer lá como eu falei ainda pouco vai lá na internet vai no YouTube não é assim que acontece infelizmente a realidade grande parte ainda das nossas escolas é não ter acesso à internet portanto o acesso ao YouTube é muito restrito então não adianta dizer olha vai lá na internet então o que a gente faz nessas oficinas que organizamos a gente leva DVDs a gente doa para as escolas para os professores pede para eles trabalharem com esse tema eu me lembro que no Ceará no Piauí a gente fez oficina lá com o pessoal do Piauí Elane Jacinim Malê lá fizemos com apoio deles numa escola tanto em Teresina como fizemos em Sobral no Cariri lá trabalho oficinas pedagógicas e lá a gente levou DVD e o sucesso daquele DVD do Calazar caramba foi incrível porque é claro são regiões que são atingidas por leishmaniosas então a gente quantos DVDs chegar naquele formato CD1 são distribuídos e tal então essa modalidade biblioteca virtual a gente quer repensar a gente quer fazer uma coisa que seja mais interativa mais acessível professor e que tenha também e que a gente possa divulgar como é que a gente divulga isso a gente tem uma biblioteca bacana mas a gente não divulga essa biblioteca enfim são questões e para terminar aqui as informações bem objetivas para os candidatos as inscrições para os doutorandos vão ficar abertas até o dia 31 de julho faltando um minuto para meia noite tem que enviar um e-mail para a gente está certo para o olimpiada arroba fiocruz.br é muito fácil a gente vai receber a carta de candidatura tem que ter a gente botou aí para também o pessoal não exagerar no tamanho falar do interesse dele algo muito importante é que o orientador de tese concorde o aluno óbvio como vocês estão vendo agora nesse slide vai ter que apresentar a sua justificativa porque que ele interessa falar se ele tem obviamente disponibilidade que a gente sabe que cada caso é um caso que aluno teria disponibilidade agora lembrar que ele vai precisar indicar nessa carta também a modalidade que ele quer participar e fundamental vai ter que ter esse aval do seu orientador e do programa do programa ao qual o aluno está vinculado então agradeço novamente a todos os coordenadores que estão aqui acompanhando aqueles que já nos escreveram que estão nos ajudando nessa divulgação ela prossegue até o final do mês vamos aguardar aí as candidaturas me coloco mais uma vez à disposição de vocês para responder a todas as perguntas e pensar junto com vocês Fiocruz quais são as possibilidades essa é uma primeira experiência espero que que seja interessante para que a gente possa na sequência no futuro aí pensar inclusive em novas formas de envolver alunos de pós-graduação no nosso projeto infelizmente nós vamos nesse momento vamos dar conta dos doutorandos eu não sei se eu falei tudo eu convidei minha querida amiga Cristiane na Brito para falar mas eu dei um panorama geral mas aqui eu deixo com vocês tá bom? agradecendo aí a todos e Cris eu queria só completar rapidinho Cristina acho que realmente você já já falou tudo só dois dois pontos que já primeiro é falar da da oficina a segunda oficina virtual que nós estamos organizando que vão ser os dois palestrantes o Raul Paz que é da Fiocruz Minas que vai falar sobre as desigualdades com o foco em saúde e a Catarina de Almeida Santos que é da da UNB da Universidade de Brasília e ela vai falar então com o foco das desigualdades na educação e a outra coisa que eu queria completar é sobre o edital que a gente já recebeu algumas perguntas é por que doutorando só então nesse primeiro momento a gente discutiu que seria mais interessante que fossem os doutorandos tanto por terem já uma maior maturidade como também pela disponibilidade de tempo então eles teriam já um tempo maior já que os mestrados são muito curtos a outra coisa que é muito importante que eu queria chamar atenção são essas duas cartas de anuência então tanto a do orientador como a do programa elas vão ser muito importantes porque o orientador tem que concordar com essa disponibilização do aluno naquele naquela carga horária que está prevista ali no no edital e a outra coisa o programa de pós-graduação ele tem que concordar depois com a validação dos créditos então a gente colocou por exemplo no edital que seriam 45 horas equivalente a 3 créditos então é muito importante que nos regimentos dos programas isso esteja previsto para depois o aluno conseguir validar então eram só esses dois pontos queria deixar aberto então para as perguntas boa tarde a gente pode fazer pergunta sim pode fazer então eu tenho até ela está presente aí uma aluna a Milena Rocha é uma doutoranda meu nome é Débora Sinamon Clíguer eu sou do programa saúde público e ambiente e a tese doutorado dela envolve exatamente isso esse tema dois esse material ela dá aula para o segundo grau ensino médio então ela tem interesse em participar mas não ficou claro assim em que site que ela deve entrar como é que vai ser essa essa concorrência né se tudo bem o formato dessa carta de anuência se o orientador dá declaro que aceito a coordenadora está aí a Andréa Sobral deve aceitar também então aí mas assim queria saber mais informação que site que ela manda se tem um formato ela tem que mandar o projeto dela de doutorado como é que é obrigada acho que essa pergunta da Débora é fundamental tem muitas questões aí primeiro assim a gente está divulgando enquanto vice-presidência a chamada por meio de e-mail de listas de e-mails e grupos de whatsapp e pelo site essa é uma divulgação interna em relação a a questão a gente está claro no site tanto do campus virtual quanto da própria olimpíada com uma divulgação sobre isso mas acredito que as suas perguntas Débora vão muito além do que está sendo informado lá então vou tentar só acrescentar mais duas informações mas Cris me ajuda aí e todo o pessoal da Olimpíada os outros coordenadores que estiverem aí em relação a carta a carta de interesse ela é livre a gente só limitou como consta ali na chamada a 300 palavras para também dar ali um certo teto e o que precisa vir junto são essas duas cartas que a Cristiana Brito citou que obviamente o nosso principal objetivo é contribuir também para a formação desses doutorandos oferecendo inclusive essa possibilidade para alguns casos deles terem eles poderem desenvolver um ou vários aspectos ligados às suas pesquisas de doutorado que esses que produzem se citou produz material já tem interesse muitos muitos uma coisa importante que eu esqueci de falar mas a gente sabe que muitos alunos de doutorado da Fiocult já atuam como professores da educação básica a quantidade de hoje de doutorandos da nossa instituição que tem atuação na educação básica não é não é uma coisa pequena é importante o que significa que tem toda uma discussão em relação a a a a profissionalização né a gente está formando pesquisadores mas muitas vezes junto com esses pesquisadores nós estamos formando professores para educação básica o objetivo é ligar uma coisa na outra então a nossa ideia é que nessa carta por exemplo os alunos que tenham esse perfil possam estar destacando isso isso será é claro avaliado como consta da nossa da nossa chamada positivamente né nós temos todo e grande interesse em trabalhar com esses alunos esses profissionais que já atuam né na sala de aula atuam na educação seja como educadores e aí é muito importante não é só educação formal mas também educação às vezes é a educação não formal né o espaço aqueles que atuam junto a outros espaços de educação desde museus até organizações não governamentais enfim há uma infinidade de iniciativas hoje então todos esses alunos são muito bem vindos é preciso que eles coloquem isso em suas cartas o que a gente chamou a justificativa não existe um modelo de carta de anuência a gente não pensou nisso talvez a gente possa disponibilizar acredito que a CGE tem alguns modelos já alguma coisa mas a princípio é uma coisa simples que a gente queria o coordenador e o orientando do aluno o candidato dizendo olha eu concordo estou ciente e isso que a Cristina falou lembrou que eu esqueci de falar é muito importante realmente em termos de validação de créditos porque isso só pode se dar na medida em que tem todo um conjunto de protocolos de normas internas e cada programa tem a sua nota tem a sua possibilidade de estar atestando validando essas horas então que é preciso observar e deixar isso muito claro da partida só mais uma questão é porque vocês também não informaram que agora a gente está organizando o segundo semestre qual seria o período que dia que provavelmente é se é manhã tarde se é uma semana inteira porque assim pode para liberar eu acho lógico que estaria liberado que é interesse nosso que ela faça mas teria que saber porque assim tem disciplinas obrigatórias acontecendo então precisa ter uma ideia de que período e que dias seriam né bem lembrado também eu acho que isso a gente vai tratar de forma bastante bastante a gente não fica só um dia da semana porque não sendo uma disciplina sendo uma atividade de envolvimento do aluno em um conjunto de ações que estão em curso na Olimpíada vai precisar adequar esse tempo do do doutorando junto com as nossas os nossos projetos isso não não para a gente a princípio nós não pensamos em um dia fixo da semana nem no período a única coisa que a gente está pedindo é que o aluno selecionado tenha disponibilidade a partir do mês de agosto que está escrito é segundo semestre de 2020 e termina no final do semestre do ano letivo de 2020 então a gente vai construir vai distribuir essa carga horária de 45 horas para que todos possam cumpri-la adequadamente ao longo desse semestre desse segundo semestre de 2020 então alguns casos a gente vai concentrar atividades em um determinado período e outros a gente vai distribuir porque em relação a dinâmica do projeto já acontece um pouco isso as oficinas um aluno que vai contribuir com a gente nós estamos selecionando oito para trabalhar enquanto oficinas é desejável que eles comecem acompanhando essas oficinas junto com a organização até chegarmos o momento em que vamos junto com eles definir exatamente os pontos precisos das contribuições específicas de cada um lembrando que a gente colocou na chamada que eles precisam entregar a gente optou fazer uma forma muito ampla não é um trabalho de final de curso mas sim entregar relatórios para a gente os quais a gente pretende compartilhar óbvio tanto com os orientadores desses doutorandos quanto com as coordenações até para junto avaliarmos o desenvolvimento dessa primeira experiência então horas serão distribuídas não fixamos não tem horários fixos até porque em tempos de home office a gente está vendo que tem muitas novidades tá bom Débora é uma coisa para a gente dar mais liberdade tanto aos alunos seus orientadores quanto a gente então óbvio que o principal é não prejudicarem as suas atividades enquanto doutorandos e aí a gente não limitou se é só no início se é do final a gente vai tanto selecionar aqueles que estão começando estão com disciplinas obrigatórias quanto aqueles que já estão um pouco mais avançados em seus trabalhos de terça Cristina nós temos quatro pessoas inscritas eu queria completar uma dessas perguntas aí que falaram é como vão ser validados os créditos como eu falei nisso eu queria explicar que nos regimentos dos programas já consta uma atividade a maioria dos programas tem com esse mesmo nome que chama atividades complementares então os créditos podem ser validados através dessas atividades são perguntados se podia ser disciplina não não é uma disciplina porque a disciplina tem que ter um coordenador do próprio programa então isso tem que entrar como atividades complementares a outra coisa que foi perguntada essas atividades elas vão ser presenciais ou virtuais obviamente nesse período de pandemia onde a gente está fazendo tudo virtual certamente vão ser atividades virtuais então a gente não vai exigir nenhuma atividade presencial se o próprio plano de contingência da Fiocruz não permite isso então vocês podem ficar tranquilos que a gente vai seguir exatamente as determinações dos nossos planos de contingência da Fiocruz que são periodicamente atualizados Cristina é o seguinte podemos passar para as perguntas então começando a vou colocar aqui o Vanglis pergunta se disciplinas extracurriculares também podem participar a Tamiris pergunta se esses créditos válidos como uma disciplina ou podem ser validados como estágio em docência você quer que leia as outras duas para responder depois ou a gente vai essa questão é que eu acho que segue isso que a Cristiana acabou de falar não é Cris? sim acabei de responder não entra como estágio de docência e nem como disciplina chama atividades complementares tem que ver como que está previsto no regimento do programa a Juliana Bastes pergunta ela é de saúde pública e meio ambiente que visto o contexto sanitário atual as atividades a serem desenvolvidas pelos doutorandos serão presenciais ou virtuais? virtuais já foi respondido serão sempre também né e a Catarina Cataldi gostaria de fazer uma pergunta se algo foi pensado a respeito dos residentes da Fiocruz não sei se também está no mesmo e por enquanto a gente vai tratar só da questão dos doutorandos que já é bastante complexa pessoal é que os residentes tem outra dinâmica né outro processo aí de inserção em suas atividades somente doutorandos que a gente vai aceitar nessa primeira edição aí da chamada e a Ana Lúcia diz que gostaria de fazer uma pergunta Ana habilite seu microfone e faça boa tarde Rita na verdade não é uma pergunta é um comentário queria me apresentar eu sou coordenadora da regional sudeste a Cristina já mencionou meu nome pesquisadora lá da escola politécnica e eu participo desse projeto desde 2015 não só 2016 já como coordenadora mas sobretudo eu queria falar com alguém que participa das oficinas que realiza dialoga que está dentro das oficinas não só da minha regional mas já tive a oportunidade de estar em várias outras regionais com a parte de produção de texto então queria destacar dois pontos dessa chamada parabenizando a Cristina e toda a equipe da Olimpíada por essa iniciativa primeira importância interna dessa iniciativa em termos de organicidade desse projeto dentro da fundação quer dizer no enraizamento com a parte formativa na toa que a gente está dentro da VP enquanto projeto e essa iniciativa desdobra as possibilidades de pensar um processo formativo articulando as ações da Olimpíada as ações de formação no nível de doutoramento dos doutorandos dos programas vários e vários colegas coordenadores vários doutorandos acompanhando a reunião então destacar isso a importância disso do ponto de vista formativo como isso é saudável é importante é rico para todos os lados digamos não só para a Olimpíada mas é mútuo são várias retroalimentações nesse processo e outro ponto que eu queria destacar é a importância dessas três modalidades para as oficinas e para o projeto como um todo porque quem está no corpo a corpo com os professores nas oficinas como eu sempre pude estar em quase todos os momentos que eu fui convidada para estar é sempre uma demanda e a Cristina falou disso do acesso do professor do Brasil a gente não está pensando só em Sudeste do país inteiro de lugares mais longínquos de conseguir explorar da melhor maneira possível os recursos que a fundação já tem mas também pensando na questão da linguagem eu sou uma profissional de letras do campo da linguagem quer dizer quando se pensa em produção de materiais que é uma das modalidades o que há de adequação para o professor das redes públicas e até privadas mesmo porque aí seriam acessos abertos de materiais para explorar as relações saúde e meio ambiente a mesma coisa com como organizar a Cristina fez menção por mais de uma vez da riqueza das fontes que a fundação já tem disponibilizadas mas como entrar de maneira mais vamos dizer organizada e mais fácil resguardando a autonomia do professor de selecionar dali o que é importante para o seu trabalho então queria destacar esses dois pontos tanto do ponto de vista interno da fundação como essa chamada importante e também pensando na realidade do professor de educação básica que na verdade depende muitas vezes de uma maior facilidade mesmo o termo é esse de acessar tudo que a fundação já produz que pode ser levada com toda a autonomia do professor para o seu trabalho no cotidiano da educação básica são só esses dois pontos que eu considero importantes só para sublinhar que já apareceram na fala da Cristina mas eu acho que é importante só ratificar para convidar os doutorandos seus orientadores os programas a apostarem junto com a Olimpíada nessa chamada é só isso muitíssimo obrigado a Milena pergunta Cristina se seria possível lançar a grade de programação de cada tema em relação ao período de dias e horários dentro das 45 horas até mesmo para eles poderem se comprometer com os horários de dias tendo em vista as outras atribuições Pois é eu queria entender melhor a preocupação da Milena Rocha eu também estava lendo já anotei aqui e até a Laurenice falou a mesma coisa eu entendi que falou boa pergunta Milena só para eu entender Milena e Laurenice essa questão que eu não sei Cristiana você pode me ajudar aí ou Ana Lúcia Pois é eu acho que ela vai falar mas eu acho que a preocupação deles é na hora da gente selecionar os candidatos terem certeza que eles vão ter disponibilidade naqueles horários que a gente pensou só que não existem esses horários então a ideia é que a gente vai selecionar o candidato pela carta de apresentação dele as duas cartas de anuência são só de concordância não vai ter avaliação nenhuma e os horários vão ser combinados com essas pessoas então ele vai falar assim olha eu tenho uma disciplina toda segunda e quarta está o horário então não pode então a gente não vai marcar uma atividade naquele horário então acho que isso que é importante deixar claro que não tem um horário pré-estabelecido então cada candidato vai disponibilizar o seu horário e a gente vai fazer esse ajuste então não tem uma grade já pré-definida não por isso é que os candidatos cada um vai ter vai expor a sua disponibilidade e com isso vai ser ajustado com os coordenadores mas é pra ficar bem tranquilo que a ideia não é deixar esse horário fixo de falar olha todos os dias pela manhã porque são 45 horas em um semestre inteiro então isso é bem flexível pra ser ajustado ao longo desse desse tempo respondido Milena? foi exatamente isso né? tá bom exatamente combinado entre as pessoas então sendo combinado agora é mais tranquilo tá ótimo obrigada nada e também a Luanda Lima lá do IFF tá perguntando já tô vendo aqui viu Rita tô ficando boa no Zoom olha só Rita isso é contigo então a Luanda perguntou se tem que ter relação com o tema da tese não não tem que ter mas é se tiver já fala por si só o tema da tese mas se não tiver não é obrigatório porque como eu mencionei a gente também vai levar em consideração esse aspecto que é fundamental que é do profissional já da educação aquele que já tem alguma atuação ou que tem interesse e isso também pesaria muito favoravelmente a estes doutorandos que já estão atuando né? na área de educação ou da educação básica em particular isso é muito desejável mas com o tema mesmo propriamente da tese não tanto é que a gente não pediu essa informação a princípio isso nem é uma coisa que a gente se preocupou agora eu acho que como todo candidato se a sua tese sua pesquisa tem a ver com isso é desejável que ele mencione na carta de interesse né? porque já é algo prévio e isso seria obviamente muito importante acho que agora é Marta Mutz que quer falar eu queria eu queria saudar a iniciativa né? e para vencer a você e o Cristina e a equipe da Olimpiada porque realmente ter doutorandos dentro de uma iniciativa que tem tanto tempo consolidado e com tanta experiência é muito bom eu fiquei pensando assim no time né? no time puxa deveria ter sido na época que aconteceu o Brasil sem miséria que a gente era um momento muito especial que a gente tinha um monte de tese de trabalhos mas não importa se eu sou aluno da Missão Tropical pelo menos vai ser muito beneficiados então eu queria só para os que estão aqui para incentivar para eles apresentarem suas candidaturas porque vai ser um momento muito aprendizado e essa coisa é você ter além de seu colega da Missão Tropical ter interlocução com outros colegas de outros vai ser muito beneficioso para todo mundo então a gente vai levar a proposta para a nossa CPG da Missão Tropical eu acho que não vai ter nenhum inconveniente para a gente validar os créditos como essas outras atividades complementares e destacar isso a importância de nós vamos nos apresentar e poder realmente ter um momento único para efetivamente aprender da interseccionalidade e do trabalho com outras pessoas então parabéns e obrigada pela proposta eu queria agradecer a sua pergunta muito importante nos escapou completamente realmente senhores e senhoras doutorandos todos e todas lembrem-se o seguinte que todos vocês que estiverem conosco terão a oportunidade de interagir com essa equipe nacional porque como tudo vai estar sendo feito hoje de modo é o trabalho remoto em casa com reuniões para tudo tanto para interagir para dentro quanto para fora da Fiocruz então assim todos estarão envolvidos com este processo de construção coletiva em alguns momentos a gente separa ali então acredito que vai ser essa lógica também em relação àqueles doutorandos que vão trabalhar conosco mas esse momento como disse a Cristiana são 45 horas distribuídas no semestre inteiro então vai ser bastante flexível agora isso que a Marta Mutz lembrou é importantíssimo talvez a gente inclusive possa escolher alguém aqui do Rio de Janeiro para trabalhar um aluno da Marta Marta então que trabalha com a Amazônia direto de repente um aluno aqui da Medicina Tropical pode estar trabalhando com o pessoal da Amazônia lá da Oficina da Amazônia um aluno entendeu do IFF trabalhando com o pessoal lá sei lá da da Fiocruz Brasília né que está trabalhando com uma série de temas enfim a gente vai procurar fazer esses casamentos brincando aqui um pouco vocês né a gente fazia isso no Provoc na época que eu era do Provoc né Ana Lúcia então a gente vai procurar botar os alunos como vai ser totalmente de trabalho remoto não vai ter problema dessa interação e eles poderão ter essa oportunidade de conhecer uma equipe da Fiocruz que gente olha acredita é nacional a gente está fazendo reunião tem dia aí que é do Paraná Amazônia Pernambuco até Minas e Rio todo mundo aqui interagindo então isso é fundamental obrigada pela lembrança Marcos um aluno do Piauí de Rondônia ó os alunos que estão e nesses programas de doutorado em parceria com o IOC que é o caso lá do Leone Maria Adini não é isso Marta e o pessoal também do Piauí podem com certeza se candidatar e eles tiverem interesse e perfil obviamente e tiverem a concordância dos seus respectivos orientadores e coordenadores poderão participar é a única exigência que a gente está fazendo é que tem que ser aluno da Fiocruz tem que ser de um dos nossos programas obviamente porque o pessoal ontem já começou não, mas eu trabalho na Fiocruz e faço doutorado em outra instituição por enquanto não por enquanto tem que a exigência é ser aluno da Fiocruz tá pessoal e agora eu vou criar uma briga porque eu tenho um monte de gente inclusive meus amigos falando não, mas tem que ser para todo mundo gente por enquanto a única exigência vou repetir tem que ser aluno vinculado a um dos nossos programas e aí não importa se é Piauí em parceria com IOC se é o Leônidas e Maria Adini em parceria com não sei o que com a Ensp entendeu acho que não está tendo mais mas tinha aquela turma de epidemiologia da Ensp que fazia no Mato Grosso do Sul né enfim o importante é que os nossos alunos tenham uma vinculação a um dos nossos programas até para que todo o processo possa ser validado Cristina eu queria complementar só essa parte dos projetos que tinha essa pergunta aí de se tem que ter alguma vinculação com os projetos eu queria reforçar isso que na verdade a vinculação com o projeto ela pode entrar na carta de apresentação do aluno ele falando contando o seu próprio projeto mas isso não é um pré-requisito pode ser um aluno que está fazendo uma tese lá da biologia parasitária de malária de leishmaniose qualquer coisa em assunto completamente diferente mas que tem uma experiência trabalhando com o ensino e ele demonstrar esse interesse na carta dele isso já vai ser considerado então é só para destacar isso que o projeto de pesquisa em si não tem que ter correlação direta isso mesmo correto eu acho que não tem outras perguntas né uma pergunta mais gente não gente sem perguntas por enquanto eu queria só lembrar alguns vou me colocar aqui à disposição para complementar as perguntas a gente quis fazer eu também queria valorizar esse primeiro encontro virtual da educação na Fiocruz né gente como eu disse no início aproveitamos aí a oportunidade e lançamos a ideia e agora a coisa vai vai se desenrolar então isso é muito muito importante para a vice-presidência de educação informação e comunicação mas eu queria lembrar que no que diz respeito a chamada especificamente a gente sabe que tinha alguns programas e tinham alunos inclusive interessados mas que tinham aula tinham compromissos hoje né e não poderiam participar mas a gente vai se colocar à disposição todos os coordenadores aqui presentes ou que não estão em presente estou me lembrando aqui uma delas que falou comigo que é a Marli Cruz da Escola Nacional de Saúde Pública Marli disse que hoje era impossível lá para o pessoal porque já tinha uma reunião agendada de longa data mas a gente vai continuar divulgando e aqueles que estiveram aqui que também entenderam gostaram eu ia pedir peço a gentileza de ajudarem a divulgar a chamada porque é muito muito importante o tempo o time ontem saiu no Fiocruz L a chamada está no campus virtual está na página da Fiocruz estamos colocando nas redes sociais mas a gente está vendo aqui que ainda precisa divulgar bastante e para isso nada melhor do que contar com vocês com os coordenadores com vocês vices da área de educação das nossas unidades e sobretudo é óbvio com os alunos que podem por sua vez passar adiante a informação e qualquer coisa a gente vai ficar à disposição e cada uma das nossas das nossas unidades que tem coordenação os nossos coordenadores eles próprios podem ajudar bastante e se necessário vamos vamos continuar dialogando com todos para atender e responder as expectativas de cada um a princípio como a gente deixou bastante aberto como vocês viram a gente acha que não vai ter grande dificuldade de se candidatar todo mundo qualquer aluno pode apresentar sua candidatura e às vezes gente como a gente sabe com tudo na vida o desejo e a vontade às vezes de trabalhar num projeto como esse é maior que todo o resto então mesmo para aqueles que a princípio talvez não seja tão evidente porque eu falei muito podem pensar é só para aluno que dá aula não, não é isso é só para aluno que está trabalhando cujo objeto de pesquisa da tese e tal tem a ver com isso não, também não é isso a chamada está aberta a todos os nossos alunos e o que é mais importante é o interesse e a disponibilidade obviamente para contribuir com o projeto mas está bom queria lembrar que pode parecer ah não isso claro que é importante mas nem tudo é só a experiência prévia nem tudo é só o interesse é necessário uma combinação de tudo isso isso será bastante valorizado tá bom a Marda falou uma coisa também que quando ela falou eu falei é verdade a gente teve um momento lá atrás do Brasil Sem Miséria que foi uma iniciativa lindíssima que a Fiocruz acompanhou no governo do presidente Lula um trabalho bastante importante ligado a vários órgãos do governo e nesse momento talvez quem sabe a gente vai usar isso também como um embrião para retomar aquela belíssima iniciativa e ideia e aí a nossa ideia da Olimpíada envolver de fato se fosse presencial eu já estava falando os alunos vão com a gente entendeu vão lá para Terenos que a gente foi lá ficar 80 quilômetros 90 quilômetros de Campo Grande o outro a gente ia para Mamirauá às vezes tem que ir aqui só para o Jacarepaguá mesmo no campo da Fiocruz Mato Atlântico mas a ideia principal que os alunos podem ver que nesse momento ela vai ser 100% uma experiência remota de trabalho remoto mas na sequência nossa ideia é incorporar esses alunos nas nossas atividades seja lá onde como elas estiverem acontecendo então isso é muito importante tá pessoal e de repente se tudo resolver a gente voltar a trabalhar vamos lá vamos nessa também a gente vai aceitar os novos desafios que forem colocados aguardamos ansiosamente esses momentos de retorno ao presencial mas por enquanto não há perspectiva para ser muito sincero vai ser tudo 100% virtual tá então tem que ter uma internet e um telefone um computador para poderem participar de nossas reuniões Cristina a Glória está perguntando ela pede desculpas por não ter percebido em que parte do portal o edital está disponível e seria interessante também se vocês tiverem além desse canal aqui algum outro espaço para que se porventura surgirem outras dúvidas um endereço um e-mail que possa esclarecer eventuais questões que não foram colocadas a minha equipe para colocar aí no chat o link para o campus virtual com a chamada pode alguém pode Tatiana estou vendo a Tatiana Vitória aí ela também é doutoranda só que ela é da UFRJ não pode participar colocar aí no chat fazer essa gentileza da nossa chamada que está disponível no campus virtual da Fiocruz em relação ao meio de contato com a gente pode escrever para o olimpiada arroba fiocruz.br que é o nosso e-mail bem fácil olimpiada sem acento arroba fiocruz.br teoricamente também tem um telefone que é o 3882 9192 que está sendo direcionado para o meu telefone mas nem sempre está funcionando o nosso serviço de telefonia sabe como é que é mas se quiserem informações eu acho melhor é ligar para a gente ou para o telefone geral também lá da da Olimpíada não está errado o telefone ali Rita tá ok qual que é repete por favor o contato que você botou sim repete é 3882 ah ok 9291 9291 isso ok eu acho melhor escreverem para o e-mail tá bom 3882 né tá é 3882 9291 tá bom e com certeza responde tá tá bom Cristina bom estamos nos encaminhando agora para o fim né considerações estamos não percam os próximos os próximos encontros virtuais queria convidar a todos né Rita vamos chamar aqui próxima segunda-feira na próxima segunda-feira então passa vai passar acontecer toda segunda-feira né Rita a próxima peraí eu não tô com tudo na cabeça você tá Rita tô abrindo aqui peraí encontros virtuais só um minuto a primeira já 13 depois 20 e 27 eu só não sei a ordem dos temas na próxima segunda-feira são todos são todos bastante interessantes que a ideia é também que os nossos alunos docentes possam conhecer melhor essas iniciativas da FiuCruz conhecer Cristina tem os temas já deixa eu complementar aqui então dia 13 é recursos educacionais campos virtual e educare de 10 a meio-dia no dia 20 comunicação pública e saúde vai ser o canal o vídeo canal saúde isso as revistas rádios e polis e no dia 27 do 7 a editora FiuCruz editora FiuCruz e portal de periódicos então esses quatro que já estão agendados isso mesmo obrigada Cristiana é isso aí muito importante que todos participem a ideia também é a gente trocar conhecer ver possibilidades e sobretudo para até se tornarem também fontes de pesquisa muitas vezes são importantes projetos alguns já estão consolidados mas que de repente a gente também tem um outro olhar em relação a esses projetos canal saúde a vida de saúde a editora não vê a editora ser apenas como uma questão comercial mas aí o João Canossa que é o responsável da nossa editora vai falar como funciona os editais por isso é importante também que professores estejam junto conosco nesses encontros virtuais que a BP vai organizar hoje era a gente aqui mas daqui para frente é muito muito interessante mesmo a gente estimular ideias também eu também já estou dando ideia para a gente seguir nesses encontros virtuais é uma forma também de nos encontrarmos dos nossos grupos a gente se revê um pouquinho aqui eu já estou revendo vários amigos que há algum tempo eu não estava encontrando com tanta frequência quando frequentávamos os restaurantes e os espaços coletivos mas é isso alguém está falando a glória da questão justamente do Leonardo Boff falando sobre a questão de como é importante a gente formar pensadores eu aliás encontrei o Boff ele foi na Fiocruz algumas vezes e eu falei para ele sobre isso que a gente tem essa é quase a Fiocruz o projeto olimpíada eu não gosto muito dessas referências religiosas ele como vocês sabem uma pessoa origem dele intelectual é ligado à questão da religião mas eu acho que vale a pena acho que a gente tem uma focação grande projetos da Fiocruz voltados para a área de educação básica de poder estar estimulando esse diálogo então a gente tudo num lado a gente faz essa referência a todo esse universo que eu estou falando intelectual cuja origem está muito vinculada da religião mas ao mesmo tempo tem uma proposta política muito paulo freiriana viu Glória de estar estimulando o diálogo incentivando o debate interação e é por isso que a gente resolveu fazer no zoom para as pessoas poderem fazer perguntas entendeu e não ficar naquela coisa de youtube a gente poderia fazer essa reunião no youtube tá certo pessoal e a gente ia transmitir a vp que a gente conversou sobre mas a gente viu que seria talvez muito mas muito mais interessante se propuséssemos aos nossos docentes e alunos um espaço de diálogo de fala né então isso eu queria valorizar muito e por isso eu acho que não é à toa que a olimpíada está sendo aqui o primeiro tema dos encontros virtuais da educação porque a mensagem que a gente traz para quem se interessa quem quer realmente participar é essa de que é um espaço de diálogo com o professor e com o aluno da educação básica agora não é fácil chegar lá é muito difícil são muitas barreiras infelizmente a barreira da desigualdade ela é a maior entendeu a forma como a gente fala nem sempre chega o professor chega o aluno a gente às vezes tem que falar de uma maneira um pouco diferente do que a gente está habituado na academia quando a gente tem esses espaços de fala e de troca entre nós para conversarmos com os professores para a gente chegar lá e ser ouvido para a gente dialogar como diria aí toda essa pedagogia paulo freiriana a gente tem que realmente fazer um pouco diferente então nesse sentido é que eu acho que tem um lado também de uma proposta política muito clara de onde a gente quer chegar com isso tudo que é a transformação mais do que nunca é importante o compromisso da nossa instituição Fiocruz com seus 120 anos no auge da sua glória mediática porque ter Fiocruz hoje todos vocês sabem o que isso representa estamos num momento de ventos muito favoráveis diria o nosso Sérgio Buarque de Holanda que era um historiador fantástico mas esse vento tão favorável nesse momento tem que ser direcionado para coisas importantes a educação básica eu digo a vocês precisa da gente precisa de vocês dos doutorandos para que a gente realmente consiga chegar onde a gente quer que é na sala de aula e ser ouvido pelos nossos alunos e eles ao invés de estarem aí fazendo um monte de porcaria aí nessa internet cheguem lá onde eles precisam chegar que é na tese de vocês no trabalho de vocês nos filmes que vocês fazem no material nos folhetos o que seja que vocês estiverem fazendo que isso chegue aos alunos por isso é que eu acho que por isso eu quis tanto valorizar a fala da Marta Moutis porque realmente esse é o principal gancho não se chega tão facilmente assim a escola não tem que ter um trabalho aí e a gente está aprendendo ainda muito com a nossa experiência de oficina esperamos continuar aprendendo mais ainda Cris Cris é minha companheira e a gente ia ter 18 viagens para o interior de Minas Gerais acompanhado do pessoal da São Ezequiel Dia nos sentamos com ele ficamos entusiasmadérrimas que íamos sair com o ônibus lá dele já cuidando de cobras e lagartos por todas as Minas Gerais e aí veio a pandemia foram suspensas as oficinas com o Cris mas eu era só viagens virtuais agora virou tudo virtual são cobras de lagartos só que faz não é Cris para divulgar ajudarem a gente agradeceria muitíssimo aqueles que puderem até o final do mês junto aqui com a gente fazer esse trabalho de divulgação o site a Tatiana botou lá o telefone e o estamos à disposição Cristina a gente quer agradecer muito a participação da Olimpíada nessa primeira fase dos encontros da educação dizer que o evento bombou a gente teve 140 pessoas presentes do início até agora a gente está com um torno de 78 a gente entende também que tem muitos conflitos de agenda mesmo assim a adesão não poderia ser diferente e a gente tem sempre um momento que se vocês desejarem habilitem as câmeras e a gente pode fazer as fotos virtuais desse nosso lindo encontro todos com sorrisão bonito no rosto agradecer a todos pela participação e deixar o espaço aberto aí se você quiser fazer mais alguma consideração final só peço um pouco de paciência porque são quatro páginas aqui no meu note quem quiser dar um print também e aí todo mundo se ajeitando para a foto porque afinal não deixa de ser um evento e agradecer demais então vamos lá gente aqui já tenho praticamente todas as câmeras da primeira página habilitada só a Samanta que ainda não mas enfim eu vou dar um print aqui vou salvar agora sim vou dar um print e vou para a próxima tá gente um minuto questão do teu sorriso é tem que sorrir gente obrigada nunca próxima será nossa host agradecer a Andréa Sobral aí que nos ajudou bastante conto muito em ambientes da Ensp e todos os outros que estiveram aqui até a semana que vem tá até a semana que vem se Deus quiser estou tirando mais uma estou na segunda é todo mundo correndo aí a terceira divulguem muito gente para que outras pessoas possam ter acesso e a gente ter essa interação bacana bom feito estamos encerradas tchau gente obrigada obrigada a todos um grande abraço tchau beijo fiquem com Deus até semana que vem até semana que vem